O encontro de recorpião, em grande elevação de calma, sensação de dia, calma, feito um karma Sei que sou novo agora, motivação que nos acorda, vamos embora, estamos na hora de fazer história O encontro de recorpião, em grande elevação de calma, sensação de dia, calma, feito um karma Sei que sou novo agora, motivação que nos acorda, vamos embora, estamos na hora de fazer história A sensação de nostalgia no som, quando sinto na batida um sentimento bom, me deu para que aprofunda na prática A meditação nessa interna dimensão, que ainda vive em ti, a quem feri é o que amém Interferi, senti, sonhei, que esse dia chegar eu sei, relembrei também, passa e sente ali Um momento que já me fez feliz, jamais infeliz, até pensei que apesar de lidar de onde até é mais tarde Já sinto que meu eu escureceu, vejo nessa idade, quando estou na maldade Mas eu vim e fui claro, e você nem percebeu como quem mereceu, tipo Zeus Só que eu desprezero todos os raios que você me ofereceu, aprenderam todo dia com os eus meus A ser mais convicto, pois estamos desde o início, nos precipitando na beira do precipício Nos crescendo pelo tempo que é perdido, tempo que perco, tempo não tenho, mas também eu devo O momento é magnífico, onde me encontro, me lembro como era, tudo novo, lindo como um recomeço Eu só peço ao universo, paz e espírito, não vou esquecer disso Traz um prazer fazendo que eu me sinta mais vivo, aliviado por ter a intuição e sentido de viver Sem perceber, vou me desfazer e ver, assim deu poder de transcender, sem me ceder ao sacrifício Como sempre estive vivendo Sendo contestado por rumores e no final das contas me afoguei nos meus ancores Até que eu percebi no meu redor perdeu as cores e parte do que eu era Até correu, perdeu valores, eu vi de baixo como era um surco de horrores De quem tava a favor ou quem só queria favores Meu tempo foi se escutando, me acabei nos meus amores Eu fui me apaixonando pelo espinho dessas flores Agora é mais um passo, eu me inicio, se é um passo em conflito Você já perguntou o real motivo do sorriso? Será que é botar a cara nessa guerra onde é difícil? Ou somente seguir, vou camuflar meu paraíso? Entendo que essa fase é necessária como parte de um trajeto De se aprende só na marra, pois depois que eu me prendi Me compreendi numa palavra, me cerquei com meu desejo Insaciavo de querer expressar minha alma Tendo boa parte, só me livre da culpa Mente surta se os problemas se rebelam contra mim E não vai ser mais um problema Sei que sou só mais um e meia Muitos que dependem e caminham Hey, tchau! E mesmo que eu possa, mesmo que eu peça Corre com as perna pra confiar na mesma Mesmo que eu devo, mesmo que eu perca Acredito em mim pra não perder a cabeça Quantos se foram, poucos ficaram Assim mais me amparo, assim me preparo Quanto mais vivo, mais liberto eu fico Nas dores que ardem, nas flores que cheiram No sabor das águas, doce dos temperos Penso logo, tem o mundo inteiro Existo por nem saber o que eu faço Descobrir é o que eu quero Sem temer nenhum espaço Pra conquistar história Espaço entre memórias Perdido na glória O tempo é trajetória O tempo é quem nos mostra o jogo da verdade Entre os que fingem quem sabe Quem morde eu só late E quem bota fé e a cara junto com a coragem O encontro de corpo e alma em grande Elevação de calma A sensação que te acalma Feito um karma Sei que sou novo agora A motivação que nos acorta Vamos embora, estamos na hora de fazer história O encontro de corpo e alma em grande Elevação de calma A sensação que te acalma Feito um karma Sei que sou novo agora A motivação que nos acorda Vamos embora, estamos na hora de fazer história